O Departamento Regional de Saúde confirmou que Ribeirão fechou janeiro com 1.076 casos de dengue com duas mortes. O dado coloca Ribeirão no primeiro lugar da lista das 10 cidades com o maior número de ocorrências. As atualizações mobilizam a macro-região para a próxima segunda-feira, o início da semana estadual de mobilização contra o Aedes aegypti. A iniciativa visa engajar a sociedade civil, municípios e organizações públicas e privadas em atividades focadas na prevenção a dengue, chikungunya e zika vírus. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o secretário municipal de saúde, Sandro Scarpellini. Em São Carlos, a diretora da Vigilância em Saúde, Cris Leine Aparecida, Antônio Mestre. E em Franca, o chefe da Vigilância Sanitária, Felipe Granzotin. Vamos conversar, ou começar por Ribeirão Preto, conversando com o secretário municipal, Sandro Scarpellini. Secretário, acho que está todo mundo preocupado e tentando entender. Ribeirão Preto está vivendo uma epidemia tipo 2 da dengue, que não foi encontrada desde 2010. Esse fato preocupa além do normal? Já tivemos duas mortes. Boa tarde, senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde aos espectadores. Preocupa muito, senhor. Nós estamos preocupados, nós já estamos, desde o final de 2018, já alertando todas as outras instâncias da saúde que a gente provavelmente viveria uma epidemia no ano passado e hoje somos uma continuidade de 2019. Não é só o vírus tipo 2 que está circulando, mas a grande importância disso é que Ribeirão Preto já passou por várias epidemias, tem uma população sensibilizada com outros tipos de vírus dos quatro existentes, mas não tinha tido muito do tipo 2. E já é de conhecimento popular que quando a gente tem, já teve dengue uma vez, no segundo episódio de dengue, eventualmente a doença pode evoluir de uma forma mais grave. Então, para uma população que já vem há 30 anos, há 30 anos, desde 1990, convivendo com a doença quase que endemicamente, em vários anos epidemicamente, a gente tem uma população que já foi sensibilizada com outros tipos de vírus. Aparentemente, esse tipo 2 também tem tido uma forma de desenvolvimento um pouco mais grave. O professor Benedito, da Faculdade de Medicina, tem estudado isso, mas o mais importante é que a gente precisa controlar como se fossem as medidas de sempre. Quer dizer, o mais importante de tudo é que todos estejam engajados para não deixar o transmissor, o mosquito transmissor, prevalecer na nossa cidade, como está nesse momento e como tem estado também ao longo do ano passado. Um pouco eu quero voltar a conversar com o senhor, estou vendo aqui uns dados, uns números que são diferentes, números do governo do estado, números da prefeitura. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse um pouco mais, que a diferença aqui é meio grande, viu, secretário? Mas daqui a pouco eu volto a falar com o senhor, um pouquinho de paciência, por favor. Em São Carlos está a diretora de Vigilância em Saúde, Cris Lane Aparecida Antônio Mestre. Para a gente entender, aí em São Carlos, tem alguma região que preocupa mais, que tem um cuidado especial no combate à dengue? O que está acontecendo em São Carlos? Boa tarde, senhora. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Aqui em São Carlos nós estamos trabalhando no município como um todo, mas é claro que algumas regiões a gente tem uma preocupação maior, onde a gente, no trabalho que é feito no dia a dia, o trabalho de casa a casa dos agentes, a gente infelizmente encontra inúmeros criadouros. Então, são esses locais que a gente tem uma preocupação maior. Consequentemente, quando a gente encontra esses criadouros, a gente tem um índice maior de casos de suspeitas, né, e muitas vezes positivos. Quem é que está falhando? É a população ou é a prefeitura? Todos têm a sua responsabilidade, né? A prefeitura vem fazendo o trabalho, estamos com um trabalho que acontece de janeiro a janeiro no nosso município, tanto com a relação dos agentes, né, do Departamento de Vigilância e de outras secretarias, serviços públicos, secretaria de educação, que tem nos apoiado muito, e a população tem também a sua importância, né? Infelizmente, são esses papéis que a população tem que ter, trabalhar a prevenção diariamente em suas residências. Eu vou agora até Araraquara, gerente de controle de vetores Luiz Eduardo Taliacosso. Para a gente entender, o serviço de saúde pública está tendo dificuldades na sua cidade por combate à dengue, sobrecarga, o que que está acontecendo? Muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A prefeitura tem investido muito no trabalho de combate à dengue, na parte preventiva. Nós inovamos o nosso trabalho, a gente tem investido bastante em horários diferenciados para que a gente consiga alcançar o maior número de vistorias na cidade. A grande dificuldade que a gente vê são os imóveis habitados que as pessoas não têm recebido os agentes. Muitas vezes porque eles estão trabalhando, né? E a gente tem feito o quê? O horário diferenciado para a gente alcançar esses locais aí, para baixar a porcentagem de imóveis fechados na cidade. Mas Araraquara tem investido bastante. A gente tem feito, além do trabalho de rotina, um trabalho diferencial aos sábados e durante semana nós incendemos o nosso horário de atuação até as sete e meia da noite. Eu vou agora até Franca, chefe da Vigilância Sanitária Felipe Granzotti, o Granzotti. Deixa eu acertar uma coisa aqui com o senhor, está chovendo demais. Franca tem enfrentado cada temporal inundação para todos os lados, sobra água. Sobrando água, está sobrando também local para a criação do mosquito que transmite a dengue. Muito boa tarde. Boa tarde, professor. Nesse primeiro mês do mês, realmente o nível da chuva em Franca está sendo muito grande. E, consequentemente, com isso a gente tem sim encontrado um número grande de criadores, de possíveis criadores na cidade. E, em cima disso, a gente está passando a orientação para os agentes, para que o Oriente passe as informações corretas para os moradores, para que juntos a gente consiga diminuir o número de casos de dengue em Franca. Agora, jogar só em cima da população não é uma coisa meio chata? O poder público fica onde? Não, não é jogar em cima da população. É que a gente tenta fazer a nossa parte, né? A gente sempre pode melhorar o serviço que é prestado para a população. Mas, nessa batalha contra a dengue, é o nosso melhor soldado, né? Nessa disputa a gente só vai conseguir ter êxito se a população colaborar com a gente, destruindo criadores e ficando atenta a todos possíveis situações que possam ocasionar a dengue. Muito bem. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar agora com a Secretária Municipal da Saúde, Sandro Scarpelli. Secretária, deixei uma dúvida no ar da sua primeira participação. Eu gostaria de um esclarecimento para a gente se localizar. Ribeirão Preto tem 1.076 casos de dengue, segundo números do Governo do Estado. Segundo números da Prefeitura, nós teríamos em Ribeirão Preto, 876 casos. Esses dados são conflitantes porque foram obtidos em datas diferentes ou está tendo alguma coisa diferente de metodologia do Governo do Estado para a Prefeitura de Ribeirão? Não, professor Roberto, o senhor já respondeu à pergunta. Os dados, eles mudam todos os dias. E os dados que o Governo do Estado tem, nós que fazemos a subida desses dados. Eu dei uma entrevista coletiva semana passada e nós apresentamos os dados daquele dia. Então, eu já deixei isso já explicado naquela coletiva. Porque o que acontece é que nós tivemos, por exemplo, 3.800 casos suspeitos. E a gente só transforma o suspeito em definitivo quando a gente, com o caso de dengue confirmado, quando a gente tem o resultado das sorologias, dos PCRs, dos exames que são feitos e que demoram alguns dias. Então, esses números mudam dia a dia. Então, se pegar a informação de Ribeirão Preto daquele dia e do Estado de ontem, vai ter mais casos confirmados, como o meu relatório de ontem, que esse não foi publicado, está maior ainda do que esse do Estado, em torno de 1.100, 150. Então, essas coisas são dinâmicas. Como no ano passado, para deixar a população mais esclarecida, a gente costuma, num período normal, soltar esses boletins mensalmente. E a partir desse mês de fevereiro, nós já tínhamos decidido, também já tinha anunciado, que nós vamos liberar o boletim quinzenalmente. Mas mesmo assim, ele não é definitivo. Às vezes, o Adolfo Lutz demora 10 dias para soltar o resultado. Então, é possível que a gente mude ainda, até o final do mês, alguns resultados de janeiro que estão lá em sorologia e que só vai ser considerado como positivo a hora que a gente tiver esse resultado definitivo. Então, a fonte é sempre a mesma. O consolidado, no final do ano e janeiro do ano que vem, tem que ser o mesmo de Ribeirão Preto, com a Secretaria de Estado de São Paulo, que é a mesma fonte que vai ser levada ao Ministério da Saúde para consolidar o país inteiro. Se eu ser indelicado com o senhor, só estava falando dos números de ontem. O senhor se lembra desses números? Não foram ainda divulgados? Não. Não? Esses não foram divulgados ainda, porque, como eu falei, diariamente a gente recebe resultados de exame e ele está em mais de 1.100 casos para janeiro, porque eles vão mudando, porque nós recebemos. Eu não lembro exatamente o número agora, mas está em mais de 1.100. Agora, e pode mudar ainda, pode mudar ainda, porque ainda temos exames que estão sendo realizados em São Paulo. Agora, e os exames são feitos confirmados, os confirmatórios, que são os únicos que valem para a gente dizer que é dengue, são feitos pelo Adolfo Lutz em São Paulo. Os exames, mesmo que os NS1, que a gente faz aqui, que é os exames rápidos, esse aí a gente não utiliza para fins de epidemiologia. O que é definitivo é o que é feito em São Paulo, que é domínio do Estado mesmo. Boa, São Carlos. Agora, diretora de Vigilância em Saúde, Cris Leine Aparecida Antônio Mestre, para a gente entender, o município está gastando muito dinheiro no combate ao mosquito transmissor da dengue? Olha, nós estamos investindo, sim, muito, para que a gente obtenha os resultados que a gente está tendo, né? Apesar de termos inúmeros casos positivos, a gente tenta, através das ações, diminuir cada vez mais esse índice aqui no nosso município. É importante, então, que tenha dinheiro para investir na saúde, né? Agora, o dinheiro é só do município, do governo federal, do governo do Estado? Para onde vem a grana? Nós temos, né, o investimento tanto de fonte 1, que é do município, quanto do ministério, sim. Esses recursos são utilizados, tanto para as ações de educação e saúde, né, junto à população, para entender o que é a dengue, quais são os sinais e sintomas, para que, a partir desses sinais e sintomas, eles venham procurar as unidades de saúde, e também investir nas ações junto aos agentes, para que a gente possa, em cada visita, oferecer aí conhecimento a essa população, para que, cada vez mais, a gente diminua esse índice de dengue no nosso município. O Iararaquara, agora, conversar com o gerente de controle de vetores, Luiz Eduardo Taliacosso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que muita gente está se fazendo. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija, e vamos também corrigir aquilo que as pessoas estão pensando. Há uns tempos atrás, não faz muito tempo assim, passava o caminhão fazendo fumacinha, para no combate, fumacinha no nosso entendimento, no combate ao mosquito transmissor da dengue. Esse caminhão que fazia aquela fumacinha sumiu, não é possível, estava tudo errado lá, melhorou agora, por favor, o seu esclarecimento. Então, o município procura seguir todas as orientações, as normativas que são estabelecidas pela superintendência do controle de endemias do Estado. Como que a gente realiza o trabalho? É feito um trabalho, quando a gente tem um caso suspeito ou confirmado da doença, a gente faz um trabalho de bloqueio de criadouros, que é para eliminar os possíveis criadouros que existam naquela área, e após isso aplica a nebulização. A nebulização, normalmente, a gente faz a intradomiciliar, que é a aplicação com bomba costal. No ano passado, devido ao grande índice de casos que o município teve, como um complemento da ação, a gente utilizou um maquinário portátil, que é um maquinário que se chama FOG, que é uma nebulização externa. Mas não deixamos de utilizar a nebulização costal, que é para entrar dentro dos imóveis. A gente simplesmente utilizou de um artifício a mais para a gente conseguir diminuir a incidência de mosquitos por causa da grande epidemia que nós estávamos tendo o ano passado. Esse ano aqui, nós estamos numa situação melhor, apesar de estar em um período crítico, onde, devido à chuva e ao calor, o índice larvário, o índice de mosquito aumenta bastante. Mas, assim, o número de casos, nós estamos com um número muito, muito inferior comparado ao ano passado. E a gente está seguindo as normativas. Quando aparece um caso suspeito e um caso confirmado, a gente faz a atividade de bloqueio de criadores e, após isso daí, utiliza do nebulizador costal. Boa Franca agora, chefe da Vigilância Sanitária, Felipe Granzotti. Para a gente entender, antes da chuva, antes da água sobrar, antes de ter muito criadouro para o mosquito que transmite a dengue, a Prefeitura de Franca fez o quê? Então, desde o final do ano, a gente intensificou a questão da notificação de terrenos baldios. A gente também procurou começar o serviço de casa a casa, de orientação da dengue aos sábados. A limpeza de bueiros também está sendo realizada, junto com a Secretaria de Serviços e Meio Ambiente. E tem um trabalho contínuo que é feito durante todo o ano, inclusive junto às escolas, com a orientação dos alunos, porque a gente acredita que, a partir da educação, a partir do conhecimento das crianças, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa no futuro. Então, a gente conta com essa ajuda deles. E é um foco que a gente está dando no trabalho realizado em Franca. Tem muito dinheiro investido ou está mais ou menos? Desculpa, não entendi. Tem muito dinheiro investido nesse trabalho? A Prefeitura está gastando muitos recursos? Ou está dentro do que se esperava? Não, a previsão examinária já está dentro do que a gente estava esperando. Mas, fora isso, tem o financiamento do governo federal, que ajuda bastante o serviço realizado. E é importante dizer que, quanto mais investimento na questão da dengue, quanto menor os índices que a gente conseguir obter referente à dengue, maior é o número de pessoas que a gente evita ir aos hospitais. E, consequentemente, o investimento é bem realizado. Muito bem lembrado. Vamos fazer a prevenção para não encher o hospital. Integraram a macro região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto esteve o secretário municipal de saúde, Sandro Scarpellini. Em São Carlos, a diretora de Vigilância em Saúde, Cris Leine Aparecida, Antônio Mestre. Em Araraquara, o gerente de controle de vetores, Luiz Eduardo Talia Coço. E, em Franca, o chefe da Vigilância Sanitária, Felipe Granzotti. Gofeto, tudo o que nós ouvimos até agora, uma certeza. A dengue não para de incomodar. Roberto, desde a descoberta da penicilina, há pouco mais de 90 anos, sabe-se que na natureza, no planeta Terra, existe uma quantidade grande de micro-organismos, estudados todos em microbiologia, vírus, bactérias, fungos, parasitas, ácaros, diversos, uma quantidade grande, se não mencionamos alguns, que são resistentes e imunes a uma quantidade não pequena de antibióticos. Esse é um fato, porque ciência não é dogma. Ciência é redução de incertezas, cada vez mais. Ou aumento de dúvidas. Aumento de dúvidas. Tanto que ciência se faz com dúvida. Religião é que se faz com certezas. Então, é rigorosamente o oposto. Na Universidade de Harvard, lê-se assim o lema, Veritas. Porque, em ciência, a verdade é sempre provisória. A verdade de hoje pode ser o equívoco de amanhã. Sempre que há muita perplexidade quanto às consequências, é porque as causas, em geral, foram mal dimensionadas e mal avaliadas. Esse é um fato inegável com o qual nós temos que conviver. A humanidade, hoje, enfrenta pelo menos três grandes desafios. Na área de segurança, em primeiro lugar. A pobreza, que chega à miséria, em segundo lugar. E, em terceiro lugar, a degradação ambiental. O maior predador que existe na Terra, que é o ser humano, ele continua fazendo o clima variar, ainda que inconscientemente, inconscientemente, conforme o conjunto de ações que ele acaba, querendo ou não, acaba praticando. Meio ambiente é ausência absoluta de fronteira. Por isso, a globalização globaliza tudo. O que é bom e o que é mal. O substantivo, Roberto, é vírus. Vírus. Um dos micro-organismos. O adjetivo que nasce de vírus é viral. E o verbo viralizar? Tomado e emprestado como neologismo da internet. Viralizar. O que significa viralizar? Viralizar é agir, é fazer com que algo caminhe tão rapidamente que ele viralize. Que ele represente alguma coisa que é logo compartilhada pelas pessoas e toma conhecimento a todas as pessoas. Uma infinidade de pessoas. Viralizou através da internet. Essa realidade, às vezes, nos mostra o seguinte. O mosquito, o Egipte, tem um hábitat. Édes. Aedes. Em latim, que se lê Édes. Quer dizer, a construção. É o hábitat do Egipte. Estudado em entomologia, porque é um dos insetos. E Édes, construção. Uma grande construção. Um edifício. Uma pequena construção. É um edícola. Quem acompanha a construção e a realidade das cidades? É o edícola. Por isso que eu protesto nas camas de vereadores, muitas vezes sem conhecer profundamente, porque a grande maioria não é cientista, e começa a desenvolver um trabalho para tentar aprofundar o seu conhecimento nessa área. Nós verificamos, no entanto, que não é fácil. Às vezes, as causas mal dimensionadas exigem uma... levam a uma consequência não correta. O vírus tipo 2 da dengue, ele reaparece 10 anos depois, 10, 12 anos depois, exatamente porque a natureza mudou. Nós tivemos, muitas vezes, o desmatamento, aumento de temperatura. E o aumento de temperatura, que está fazendo com que reapareça problemas como a da malária, torna o vírus tipo 2 da dengue mais agressivo e mais resistente. Então, nós não podemos dar respostas antigas para problemas novos. A verdade, em ciência, é sempre mutável, sempre diferente uma época da outra. E por isso que o problema da natureza não adianta muito para combater esse tipo 2, só, mas às vezes ainda deve, mas não totalmente, cuidar da água empossada, porque o hábitat muda e a temperatura aumentando ainda mais no inverno, inverno como esse, muita chuva e muito calor, amenizado também pela quantidade torrencial da pluviometria, faz com que o hábitat mudou. O hábitat do mosquito, o hábitat, o Édes, o local, o hábitat onde ele fica, Édes, Egipte, o mosquito tendo o hábitat no Édes. Então, a realidade mudou, e, portanto, as consequências acabaram mudando. No arco do tempo, a ironia, nós tivemos os grandes riscos para o hominídeo, os sauros. Sauro, em grego, significa lagarto. Dinossauro, lagarto terrível. Primeiro, os enormes, os enormes animais que o homem desaparecia pela pequenez diante dele. Agora, na evolução do tempo, nós temos exatamente inimigos perigosos, letais, mortais, insignificantemente pequenos, estudados nem mais na microbiologia, mas na nanobiologia, se existir esse termo. Insignificantemente pequenos, mas que são mortíferas em termos de atuação, não é, Roberto? Então, o que nós temos são os ácaros, os parasitas, os vírus, os fungos mortais, que têm antibióticos e medicação, mas que nem sempre atuam no sentido próximo e letal na mesma orientação. É preciso, portanto, uma ação efetiva do poder público e a vigilância constante da cidade, dos habitantes, porque a globalização globaliza tudo. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto. Bom fim de semana para você. Para você também. Obrigado.